Eu acho que a minha infância talvez seja a parte mais bonita da minha história, então eu gosto de falar sobre ela. E talvez o primeiro registro interessante de uma vivência infantil seja uma vivência sonora, e esse campo sonora é um campo importante para mim e para todo o meu fazer e acho que dá conta um pouco de responder do que eu sou constituído. Então, ainda criança, quase bebê, talvez uma das primeiras memórias seja uma memória sonora, que é uma imagem sonora de uma linha contínua de som que vai se aproximando muito lentamente e conforme ela se aproxima ela vai ficando mais intensa, que é o som da roda do carro de boi. O quarto onde eu dormia dava para uma rua de chão batido num povoado. É um vilarejo de aproximadamente 100 famílias, mil pessoas. É um vilarejo rural chamado Biguatinga, que por sinal é o nome de um pássaro. É um tinga branco, né, em Guarani, Biguatinga é um tipo de pássaro com um bico muito avantajado porque é um pássaro que vive em borda de lagoa e se alimenta de peixe. Então, Biguatinga é Biguá branco ou pássaro branco, uma pequena garça, como se fosse uma pequena garça. Então, o chão de terra batido do povoado dava lugares a todo tipo de carregamento de grãos, milho, arroz, café. É uma região serrana de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, então é uma região típica de café. E ali tinha, até os anos 60, uma estação de trem. Era uma estação de trem que recebia todos esses carregamentos de produto primário que iam ser mandados para as cidades médias e depois para as grandes cidades. Esse fio contínuo de som, né, lento, profundo, que vinha de bem distante ali aumentando, e eu, quando criança, ouvia isso quase que diariamente e hoje eu percebo que era o meu despertador, né. Conforme ele ia se aproximando, eu queria ficar um ensurdecedor, hiperassustador para o imaginário infantil, né. O som da roda de carro de boi é feito de um atrito de madeira com madeira e ele é mais grave ou mais agudo conforme a carga que está sobre ele. quanto mais carga, mais agudo, é aquele gemido da roda, o canto da roda, né. E quando ele passava pela janela, era impossível levantar, pôr o corpo, né, aquele pequeno corpo em prontidão, né, e era angustiante também ter esse som muito intenso, até que ele ia se afastando e ele ia sumindo do mesmo modo que apareceu, né. É algo que durava aí uma meia hora, a totalidade desse contínuo de som, porque carro de boi anda muito lentamente. Junto disso tem atrito de patas, de animal, latões que iam batendo em cima, gritos de carreiro e conversa de pessoas, a roda que ia quebrando cascalho. Então, é uma profundidade e uma superfície de vários extratos e camadas de som que sinto eu hoje que habilitou minha escuta. Eu acho que eu aprontei minha escuta a partir dessa profusão de sons da roça, né, do mato, entre uma paisagem sonora natural, de pontos intocados, e uma paisagem sonora rural. A grande diferença desse tipo de paisagem sonora, conforme o Schaefer, o canadense, coloca no musicólogo, é essa, né, esse mundo sonoro não se dá por sobreposição, tampouco por saturação, né, na cidade a gente vive imerso na saturação dos sons. Então, os sons viram uma massa contínua, eles não se destapam, pouco se diferenciam. O que diferencia são os sons muito intensos, muito fortes, que já beiram a machucar o ouvido. Na natureza ou no meio rural, os sons, mesmo que se sobrepõem, eles são tão espacializados, tem um vazio, né, que a gente, a diferencia, a técnica, detecta, né, um por um. Aí você tem o canto dos pássaros, o barulho do rio, conversas de pessoas, o sino que toca, na torre da igreja, né, são, são, ora o outro, um motor, pensar que nos anos 70, a roça já era um tanto motorizada, mas nem tanto, né, então, ora o outro, um trator, um fusca, uma motocicleta, e os sons das pequenas indústrias que estavam ali, né, os meus avós, por exemplo, maternos, eram da geração do Getúlio Vagas, que estava estimulando a industrialização do país. Então, todos eles saíram do campo, meus avós, os irmãos, né, todos os meus avós, saíram do campo para vir para o povoado e se maquinizar. O meu avô tinha uma fábrica de beneficiamento de milho, fazer todos os produtos de milho, o outro de café, o outro de arroz, o outro de sapataria, de mexer com couro, né, e o lance era trazer as máquinas para o beneficiamento não ser tão artesanal. E isso tinha a ver com a linha de trem, depois acaba a linha de trem, empobrece-se a região, porque tudo fica mais difícil, até que se vai motorizar de outro modo, né. Enfim, esse é um pouco de um cenário que eu vivi ali até quatro anos de idade, e visitei continuamente até por volta de dez anos de idade. Um outro cenário, uma outra paisagem é a cidade mesmo, né, Guaxupé, é uma cidade produtora de café, também da região de Visa, Minas, São Paulo, é uma cidade média que hoje deve ter uns 50 mil habitantes, pequena para a média, né, mas de uma atividade cultural muito intensa, com uma migração italiana e árabe do começo do século muito intensa, foi uma cidade muito rica, ainda é rica, né. E aí os avós paternos são, meu avô era um homem da sociedade, advogado, trabalhava por tesouro, a gente vê o nome dele nos clubes sociais e instituições de toda a cidade, ele era um presidente de maçonaria, que essa é a parte conservadora da história, um homem respeitado na cidade, e dez filhos, mas por outro lado fazia teatro e tocava música, acordeão, violão, acho que a música também tem muito a ver com essa pouca impressão que recebi deste avô, né, um patriarca importante ali da família, fundou a PAI, né, também, e aí todas as iniciativas já para lidar com a diferença, eu lembro que eu convivia naquele ambiente desde criança, também de, de a PAI, né, e todas aquelas singularidades, aquelas vidas que circulavam por ali, né, então, acho que um tanto do que me constitui passa por isso, né, a relação com a diferença desde sempre, a música, as sonoridades rurais, as sonoridades ecológicas e naturais, eu tenho lembranças, muitas lembranças de ter experimentado pela primeira vez as diversas frutas que tinha nas árvores dos pomares e das, dos quintais das cabas, então, posso narrar, essa é a primeira vez que comi tal fruta, tal fruta e as sensações, essa vivência sinestésica, né, tátil com a natureza, quem nasce e é criado na roça tem uma relação muito erótica com a natureza, porque passa muito pela pele, pelos sentidos todos e é uma relação de muita, é, você se suja de natureza, né, você se lambuza da natureza o tempo todo, porque tá imerso nela, tá, respira, come, cheira, né, se relaciona verdadeiramente com tudo que é vivo, né, colorido e múltiplo e múltiplo, que vem dessa riqueza que é a natureza, então, acho que isso é um tanto que me constitui. É, ainda na infância, já na cidade, né, eu estudei na cidade, vivi na cidade, é, eu estudei também em piano, né, eu fiz uma formação em piano, né, que geralmente, antigamente, durava nove anos essa formação, em piano erudito. Tudo isso foi antes de vir para São Paulo e sempre muito entreiado na casa de cultura, fazendo teatro, é, essas coisas, é, sempre muito vivas, né, então, Guaxupé começou, quando, por volta de quinze, dezesseis, dezessete anos, Guaxupé começou a se tornar uma cidade muito pequena, pra mim, né, porque, é, a gente sempre quer se qualificar mais, a gente quer buscar excelências em alguns fazeres e ali tinha limites, né, isso eu tô falando dos anos oitenta e do comecinho dos anos noventa, né, é, quando eu fiz dezessete para dezoito anos, até mais ou menos dezenove anos, eu viajei pelo Brasil, né, perto do fim do ensino médio, eu era muito iconoclasta, muito rebelde, sempre com muita desconfiança com todo tipo de instituição ou institucionalidade, era tudo que eu já sabia, que eu jamais queria, que eu quereria, né, é, tem uma, quase que uma fobia, né, o meu corpo, ele não, não consegue circular ou ficar muito tempo dentro de institucionalidades ou de locais instituídos, né, e quanto mais severo é isso, pior, então, antes, uma resistência muito grande a, querendo muita arte, cultura, teatro, dança, música, mas, uma resistência muito grande a instituições de ensino, né, aí eu tive um momento que, durante dois anos eu viajei pelo Brasil, eu fui para várias regiões, eu ficava um, dois meses nos lugares, fiz muitos amigos, é, muitos contatos, me virava como podia, e muito sozinho, né, os pais tentavam aguentar aquilo, mas imagina que isso era difícil para eles, né, então, essa viagem para o Brasil eu acho que eu aprendi muito a conviver com, com as culturas, né, e despertei um interesse muito grande pela, pela, pelas diferenças regionais, culturais, as músicas, o povo dos lugares, né, as pessoas dos lugares, consegui olhar para isso, né, e captar essas diferenças. Aí, em seguida, com 19 anos, aí eu me fixei em São Paulo, para estudar e trabalhar, obviamente, né, tinha uma hora que eu precisei virar sentar, mas me arrependo de, dessa, dessa viagem, essas viagens para o Brasil não terem durado três anos, só ficou em dois, deveria, deveria ir para outros cantos, né, também. Mas, enfim, vindo para cá, é, uma, uma ambição minha era fazer regência, desde cedo, eu já tinha completado o estudo de piano, criei mais longe na música. Só que, por sorte, eu tive todo tipo de desvio, né, eu fui me envolver com filosofia, depois me envolver com clínica, com psicanálise, em seguida esquizoanálise, é, musicoterapia, na, numa faculdade, a FPA, que esse curso foi extinto, né, era a antiga, é, a Marcelo Tupinambá, a faculdade de Marcelo Tupinambá virou a FPA, tal. Essas coisas que, acho que me trouxeram muita sensibilidade também para o outro, para escutar o outro, esse trânsito, né, pela filosofia e pela, pela clínica, né. A música ficou um pouco, é, não ficou esquecida, mas a música ganhou o cenário da dança. Fui estudar dança, fiz muitas escolas de São Paulo, me dediquei muito ao butô, fiz um solo de butô, eu, é, criei um corpo, é, um corpo que não existia, né, aí eu criei um corpo, né, um corpo que dança, não gosta da dança disciplinar também, é uma dança que pode ser composta das intensidades das coisas, com o máximo de realidade e de intensidade vital possível, né, Então, a dança ocupa o lugar da música durante uns 10 anos aproximadamente, e nisso os estudos em paralelo, né, o começo da atividade profissional também. Tem marcas vivenciais que são muito interessantes, né, para, que eu acho que ela capacita a gente para, para ter determinadas coragens, acho que hoje eu não teria tantas coragens, mas, essa sensorialidade com a natureza, né, e essa vida rural nos anos 70, num mundo que está se maquinizando, é, eu, por um lado, aquele catolicismo da minha avó, né, intenso, né, aquela religiosidade mineira, a igrejinha marcando a presença ali naquele território, é, hoje, né, eu, 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 eu leio, que sei que eu, que de algum modo eu vivi na Idade Média, né, por um outro lado, ao mesmo tempo, né, são sobreposições, eu vivi no começo da era industrial, isso nos anos 70. Quando eu vou para a cidade, né, para entrar na escolinha primária, né, infantil, primária, e a minha vida segue por ali, junto com a dos meus pais, que não eram nada religiosos, né, todos muito estudados, com um espírito científico, muito céticos, então, você pensa que o contraste de geração é muito grande, né, né, dos avós para os pais, é, a cidade ali, ela já era um mundo contemporâneo, embora interiorano, que fazia um contraste muito grande com o começo da Revolução Industrial, é a Idade Média da nossa, né, essa, é assim que vivia, né, e depois começar a viajar pelo Brasil, e ouvir aquelas musicalidades, os sotaques, modos diferentes de comer, modos diferentes, eu acho que isso já era fácil, já era, eu já queria isso, né, justamente por ter experimentado choques tão intensamente já na infância, né, eram choques intensos. Vir para São Paulo é uma mudança cultural muito grande, né, eu amava a ideia de vir para cá, né, porque ali eu poderia realizar, me realizar culturalmente, eu teria acesso a todas as coisas, tanto que eu não paro de estudar, né, eu não parava de estudar, eu estudava o dia todo, né, eu estudava muitas coisas diferentes, era uma voracidade imensa por aprender e passar por experiências, né, e saber que existe técnica para tudo, que existe possibilidades metodológicas e modos de facilitar seus trajetos, isso para mim é muito interessante, me interessa demais, né, esse mundo do saber e como que o saber é desenvolvido, daí essa incursão pela filosofia, que era para ir fundo, né, e como os saberes são constituídos, né, e os saberes de todos os tipos, enfim, o corpo, né, que vai passando por experiências, né, de dança, de um pouco de artes marciais, da Xichuã, e as várias escolas de dança, né, um pouco do Limon, do Lá, da Graha, e o contato com o Cazuono foi uma coisa dilaceradora, né, e muito, é, muito marcante na minha vida, né, ela, ele esteve no Brasil em 97, eu já estava aqui em São Paulo, pela segunda vez ele estava, ele veio ao Brasil, foi assistir uma professora minha de dança, na época me levou, fazia a mínima ideia do que era do topo, é, o contato com aquela entidade, né, ele já tinha quase 90 anos de idade, né, é uma coisa fenomenal, né, uma coisa indescritível, é claro que você só pode se reelecionar, e foi isso que eu fiz, eu fui mergulhar no butô, e abandonando mais as danças ocidentais, né, mergulhar no butô, e o corpo que se cria praticando butô, é um corpo, é um corpo indesível, né, é um corpo que passa por, por, e se forma, e vai transitando por muitos aspectos, né, entre o concreto, o subjetivo, o imaginário, o simbólico, o morto, os corpos dos mortos, a relação com o fantasma, aí os estudos Psy, já imbricam em tudo isso, né, se está se relacionando com o fantasma, teoricamente, a partir das perspectivas de inconsciente, como que o inconsciente faz corpo, né, e o butô é aquela porta aberta para esses, para esses, mundos existenciais, esses territórios existenciais todos, né, é difícil dizer, a dedicação à música é contínua, né, e ela é o tempo todo, né, há um pensar e um modo de existir que é muito musical, né, é quase que uma condenação de ouvir tudo o tempo todo, né, é difícil desligar a função da escuta, né, como músico, recentemente eu fui, passei sete anos na UNESP fazendo um curso de composição e regência, aquela vontade de ser regente de criança e de adolescente, eu vim realizar somente agora, recentemente. e foi uma experiência muito maluca, né, no sentido de que eu vou com aquela ideia infantil, fixa, de me tornar regente, era muito mais uma fantasia, uma imagem, do que a relação com a regência propriamente dita, à medida que eu vou me entrando, né, e me especializando no mundo da regência, eu vou desgostando cada vez mais desse mundo, né, até descobrir que é um mundo dificílimo de ser habitado, eu jamais conseguiria habitar esse mundo, ou ocupar esse lugar do regente, né, o regente é uma figura que vem da época dos imperialismos europeus, então, entre o regente dos estados e o déspota, que começa uma patuta mágica de sim e não, permite ou não que os sons existam do modo que ele deve dirigir a uma posição difícil, até os regentes mais generosos e humildes ainda ocupam uma posição de muito poder, né, requer uma personalidade muito energética, com muita força física, energia física, porque, além do trabalho altamente intelectual e braçal, de ensaiar muitas, muitas horas, né, e a minha intimidade com o mundo, com o campo do pensamento, né, foi mostrando para mim que eu não é aqui que eu vou estar. E aí, por sorte, o curso de regência é muito conectado ao curso de composição, ele é o mesmo curso, você é que se direciona ali dentro, né, aí eu falei, tá, eu vou abandonar a regência, definitivamente, e vou entrar para um campo de composição. E a composição é esse tempo muito suspenso, o tempo do compositor, né, é um tempo que, ao mesmo tempo que compõe o tempo todo, escuta o tempo todo, pesquisa o tempo todo, hora ou outra senta para escrever e experimentar o que está se passando nesse plano de imagens sonoras ou de sons puros, propriamente ditos, dos sons que nunca existiram e passam a existir no mundo, né, que venham a existir no mundo. Obviamente que eu fui voltar para os sons das paisagens furais e naturais, né, e eu não sei que corpo é esse, né, eu sei que pode chamar de uma multiplicidade de seres num único, mas, assim, eu nunca me dediquei tanto a ao pensamento quanto enquanto estudava composição e regência. Enquanto estudava música, me dedicava ao teatro. enquanto estudava filosofia e clínica, me dedicava à dança. Então, sempre que tinha um... sempre que eu estava dentro, né, a questão do descrédito não instituído nas instituições, né, que faz parte de mim, acho, e de como eu me constituo, constituo corpo, sempre que tem algo muito dado ou instituído, a ênfase está no que está fora daquilo, num desvio, né. Então, a ecosofia talvez seja uma das coisas mais importantes que eu encontrei, porque tem permeado minha vida nos últimos 15, 20 anos, né. Eu tinha recém-chegado em São Paulo, começando a estudar, e de repente na estante de livros de um tio, com quem eu vivi alguns anos aqui no começo, um tio muito importante para mim, quando ele veio para o Rio e para São Paulo para estudar jornalismo, publicidade, foi o que ele fez, ele deixou lá na minha casa, na casa dos meus pais, em Minas, um baú, era um baú mesmo daqueles grandes, com tudo que ele tinha, né, e o que ele tinha lá eram livros, uma coleção de selos e umas duas centenas de discos de LPs. então tinha até aquela data, né, meio dos anos 80, começo dos anos 90, tinha todos os discos do Milton, do Gil, da Bethânia, do Chico, do Caetano, Ney, Javan, Tom Jovim, Gal, e aquele baú era a minha diversão diária, era uma rotina, a gente, a gente, a tarde, quando todo mundo saia de casa, eu ia abrir o baú e eu ia me formando também a minha musicalidade com aqueles, aquela centena ou duas centenas de LPs, né, captando as minúcias da história de todos esses artistas. Mas, enfim, vindo para São Paulo, eu encontro as três ecologias do Catarri na estante dele. Um pequeno livro, aquele ensaio, que é de uma maestria absurda, acho que foi o último escrito do Catarri, que propunha a ecosofia, que é essa intersecção das três ecologias e, quando eu li aquilo, aliás, foi no mesmo ano do Encontro do Cazu, creio eu. Engraçado, né, tem momentos que as bombas caem na gente, né, as bombas de semente. E aí, aquilo ficou, né, em mim, eu incorporei aquela linguagem e eu não conseguia falar mais nada que não passasse por ética e por estética, inclusive foi aquele ensaio que me despertou para um estudo mais aprofundado de filosofia para entender todo o campo da ética e da estética a partir da história da filosofia e fui atrás disso, obviamente, né. Então, a partir daquele momento, todo o meu fazer e tudo o que eu estudava, principalmente no campo artístico, ela, eu trazia para, quase que obsessivamente, para a ecosofia, né, aquela proposta do Catarri. depois, todos os meus tateares e começos de experimentação de trabalho e, seja um trabalho na área artística ou clínica, né, ou a partir de grupos de estudo, sempre tinha, estava envolvido com a ecosofia, né, a partir da ecosofia eu fui fazer inúmeras parcerias, tem um grande amigo que é um parceiro meu que encampou essa ideia, achou tão belo e potente aquele texto e aquela proposta. A coisa do ativismo ecológico já sempre teve em mim, né, desde criança, antes e depois da ecosofia, só se fomentou, só se sofisticou de certa forma. Eu acho que a ecosofia te dá uma perspectiva, uma visão ecológica da vida que sai dessa perspectiva ecológica ordinária, muito estancada, muito segmentada, né, e a gente começa a pensar na perspectiva ecológica como um todo, né, e daí que ele fala das três ecologias, da mente, da subjetividade, das relações sociais e do meio ambiente, seja ele natural ou urbano, e essa ecologia urbana muito interessa. A gente vive nesse meio urbano, essa São Paulo que quando eu cheguei ela era muito mais aprazível, ao longo desses anos ela foi se tornando mais dura, recentemente ela voltou a ser aprazível a partir de políticas públicas muito queridas, né, que deu vazão a esses grandes valores contemporâneos, esses valores essenciais que têm relação com o desenvolvimento da vida, né, e da humanidade, valores que, infelizmente, nessa ópera bufa atual, da política atual, estão sendo rapidamente desmantelados, não dá para ler esse tipo de perspectiva e quem se cola nessa mentalidade com seriedade. Obviamente, a ecosofia está permeando, né, como eu já disse, todo o nosso fazer, né, como o Gattari diz, né, a gente vive num momento muito crítico, né, há uma crise ecológica em todos os sentidos, em todos os âmbitos, sobretudo, é, eu penso que essa crise maior é o empobrecimento subjetivo, porque o sistema como ele está aprontado, né, hoje em dia, ele tem a ver com a homogeneização, com a laminação de todo tipo de valor que possa ser ou está ligado às riquezas subjetivas, esse acinzentamento do pensamento, essa invasão de valores corporativos, esses valores organizacionais, né, a psicologia organizacional invadindo tudo, tomando conta de tudo, a ética organizacional tomando tudo, inclusive o seio das famílias, né, todo o sistema educativo sendo pautado por uma, uma, é, por valores organizacionais, né, corporativos, é, o estudo, a criança já sendo aprontada para terminar e passar a boa parte da sua vida dentro, continuar corporação e fazer sucesso ali, né, e ser alguém deste modo, né, então, a pastinha do executivo já, já está na mão das crianças desde a, o ensino primário, né, então, essa, essa invasão desses valores corporativos, desse modo de se relacionar, de pensar e de produzir, é, que eu acho que tem a ver com o crescimento absurdo, né, da vida como um todo, né, tudo que é diferente disso, que eu penso, a ecologia urbana, a ecologia das relações sociais, a ecologia natural, porque tem a ver com o descontrole, a multiplicidade, a imprevisibilidade, os planos existenciais mais caóticos, mais possíveis, de serem inventados, feitos, são planos de conexão, que te tiram desses lugares do sedentarismo existencial, né, a própria música, é, que também, obviamente, está totalmente laminada, nessa música midiática, totalmente laminada por esses valores, né, de consumo, de sucesso, de fama, e assim por diante. Mas esses planos mais porosos, né, existenciais, eu acho que essa proposta ecosófica, ela tem a ver com isso, né, aquele, abrir a escuta, a visão e a pele, os poros, né, para se contagiar, né, e viver, né, nessa porosidade, dentro de uma perspectiva mais aberta e de composição com tudo e todos, né, o que, tudo e todos que fazem conexão, fazem composição, enfim, são os desvios, as ditas linhas de fuga, produtivas, estéticas, criativas, eu acho que é por aí, por isso eu não sei, não consigo desconectar a ecosofia, né, ela tem um marco inicial, mas ela está sempre permeando e pautando tudo, é quando você deseja constituir e compor um mundo com todo mundo, não sozinho, né, obviamente, que é um mundo a se criar, né, é um mundo que possa dar lugar e se produzir na intersecção de valores que não existem, mas podem existir, podem vir a existir, podem vir a se produzir, eu acho que isso é um combustível maravilhoso, né, que coloca o teu desejo em movimento e aí é esse desejo que vai fazendo as conexões com os possíveis e vai compondo e consistindo e constituindo esse mundo ou esses mundos múltiplos, plurais, desejados. Eu acho que recentemente nós aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eu estou há pouco mais de 20 anos aqui, pudemos experimentar, né, muitas conexões desejantes e produções em torno de um mundo que cada vez ia ampliando os seus possíveis para o diferente, para o diverso, para o múltiplo, embora as políticas ambientais no Brasil nunca caminharam bem, em outros lugares do mundo a gente vê movimentos mais bonitos, mas, exceto as políticas ambientais, feitas pelos grupos, ela é muito curiosa, na macro política no Brasil eu acho que nunca caminhou bem, a gente assiste retrocesso enquanto todo mundo está, todo mundo está avançando para outros lugares de reconhecimento, de incluir a terra como um outro, não como um objeto a ser usado e explorado somente, tudo que há na terra, né, enquanto vivo. Mas, voltando, né, nos últimos anos a gente pôde viver esse campo produtivo, criativo, daí que eu sinto, né, estou vivendo como muito difícil esse momento. Porque se não existir e poderia existir, movimenta o nosso desejo, mas aquilo depois é laminado, guilhotinado, de um modo terrível, absurdo, né, para dar vazão a valores extremamente mesquinhos e que levam a atitudes absurdamente violentas para com todas as outras formas de vida que não seja essa vida pobre e mesquinha, né, que é do, das elites econômicas, e assim por diante. É difícil, né, o que a gente está vivendo é difícil. Tendo sensibilidade, então, se torna mais difícil ainda. A gente se sente diretamente atacado. Mas, em detrimento disso, né, eu penso que, penso junto com os nossos queridos filósofos e pensadores, né, que a micropolítica sempre é um lugar real de produção e de criação e de fazer mundo e fazer vida. Né, os outros lugares são ilusórios. Ora ou outra dão mais vazão aos anseios da micropolítica. Né, e ora dão menos vazão como é o que está acontecendo agora. Então, ter conquistado uma série de coisas e retroceder realmente é agressivo, é violento. Mas, eu acho que isso só nos tem a fortalecer nas ações micropolíticas, que é o verdadeiro campo. Né, o campo, quando eu falo verdadeiro campo, é o campo possível, né, o campo dos verdadeiros possíveis. que quando ganha a micropolítica é uma felicidade, mas quando perde, né, nesse rodízio de forças, fica difícil. Então, enfim, mais que nunca eu acho que está na hora de conectar desejos produtivos e criativos de mundos e de vidas. Sim. 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 Sim.